A Legião da Boa Vontade, aqui na sede em São Paulo, está doando alimentos prontos para consumo imediato para a população em situação de rua. Então, todos os dias, a organização InfoRedes está recebendo 350 lanches completos para entregar a essa população. Devido a essa pandemia, o número de doações hoje no centro da cidade está reduzido. Então, hoje o InfoRedes agradece imensamente a LBV e imensamente também aos nossos colaboradores. Conforme esse coronavírus veio, uns ficavam cabreiros de pegar comida, outros você via morrendo debilitado com falta de forças. Por quê? Porque não teve a maneira certa de estar se cobrindo na rua, de estar comendo. Então, fica muito difícil para nós. Muita gente nem sabia que tinha um lanche. Ele falou, não, vamos subir para cá. A outra falou, mano, tem um lanche aí. Desses que queriam subir, na hora que pegou o lanche, já pensou em desistir. Muitas pessoas não estão saindo para a rua, não estão se drogando, entendeu? Até os quatro no meu barraco aqui, está comigo até agora. Muito obrigado por te ajudar a nós, mas não precisa de vocês.